Programa não recomendado para menores de 12 anos. Bom pessoal, estamos chegando. Mais um must para vocês. O nosso must de hoje volta ao bosque do Marina Park Hotel. Trazendo para vocês o Samba Brasil. O musinho está no palco. Ainda tem muito mais. Vocês vão curtir chan de pilares, de uncinho, ferrugem. Tem muita gente boa para vocês curtirem no must. Não saiam daí. O must está especialíssimo para vocês. Camarote, a tristeza é de uma grande. Eu sou o que existe. O coração, o coração, o coração. Será que a gente não vai querer? Será que a gente não vai querer? E o Samba? O que é o que é? O resto da vida, da vida. Será que a gente não tem exposição? Tem muito mais. Bom galera, continuando com o nosso manche. Olha, está bombado hoje aqui. Olha, Samba Brasil. Está demais. E olha quem está aqui do meu lado. Essa fera que está bombando nacional e internacional. O musinho. Como é que está, companheiro? Muito prazer estar falando com vocês. Mas, tem muita gente boa aí? Está bombado. Está lotado. Está lotado, né? Quanto tempo a gente não se vê? Tem um tempinho. A gente esteve no Rio de Janeiro. Agora, eu queria saber de você. Nós estivemos lá no carnaval. Sim, sim. Estivemos batendo um papo. Agora, eu queria saber de você. Desse sucesso que você tem feito, que hoje em dia, todo mundo quer curtir o mumuzinho. Pô, eu fico feliz, né? De tanto tempo que eu venho lançando músicas, né? Fazendo trabalho, não só na música, como na TV também. Eu fico feliz em saber que as pessoas curtem o meu trabalho. As pessoas estão sempre ligadas no mumuzinho ali. E elas que não deixam a gente parar. Então, a gente tem que continuar. Como diz o Arlindo, o show tem que continuar. E é isso. Feliz demais. Acabei de gravar esse DVD. E lancei, então. A galera está curtindo bastante. Eu mereço ser feliz. Que bonito, que bonito assim, ó. Um dia estava tão lindo, fiz o Marcelo sorrindo. Botei na estante só pra me lembrar. Que essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida. Melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Acorda, não pode faltar tempo pra felicidade. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Acorda, não vai chorar no bloco da saudade. Acorda, não vai chorar no bloco da saudade. Vamos cantar, vem. Bate no peito, grita bem alto. Abre o sorriso, canta e diz. Que eu mereço ser feliz. Todos nós merecemos a felicidade. Bate no peito, grita bem alto. Quem merece ser feliz, eu vou dar uma aí, ó. Eu mereço ser feliz. Mais uma vez, mais uma vez. Bate no peito, grita bem alto. Abre o sorriso, canta e diz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto. Eu mereço ser feliz. Sim, eu mereço ser feliz. Vamos lá, 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 lá. Ê, 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 lá, lá, lá. Vamos embora. Vamos embora. Ê, lá, 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 lá. O ministro tá incrível, tá bombado. Agora, tem um detalhe bacana também, que você, no Faustão, arrebentou, né? E aí? Foi uma oportunidade única ali, né? Eu não tinha noção do que eu poderia fazer, assim. Eu só imitava Alcione e tal, mas lá eu pude fazer mais coisas, fiquei mais ousado. E aí acabei ganhando a penúltima edição e foi bacana demais, aí consegui levar o prêmio. Agora me fala, o Bumbuzinho tá feliz na música, tá bombado total, o DVD incrível e agora vai casar. É, vou casar. Me fala, dia 31 é isso? Dia 31 de agosto, tô entrando. Olha que bacana. É, dia 31 de agosto tô entrando lá pra celebrar essa união e a Tainá. Calma, senão você acaba de aliviar, tem que lutar aí do lado, tem que criaça. Você não tem a oportunidade na brincadeira, querem me ver que você não se acalma. Só cheguei em casa porque tava no meu problema, eu nem cheguei a ligar a tinta de panela. E eu tenho no céu, até a volta demorou, não tinha como colocar o lugar. Quando eu me mexo, tá reforçando lá, se você está enxameado, é minha vida. Acompanha, não tinha como colocar o lugar. E eu tenho no céu, até a volta demorou, não tinha como colocar o lugar. E eu tenho no céu, até a volta demorou, não tinha como colocar o lugar. E eu tenho no céu, até a volta demorou, não tinha como colocar o lugar. E eu tenho no céu, até a volta demorou, não tinha como colocar o lugar. Amém.